Galera, o que não sabe? Tô na minha casa nova aqui no Canadá Né? É... Hoje no vídeo, uma coisa que eu vou falar pra vocês que é... dia 5 de dezembro eu vou tá lá em Estados Unidos fazendo um show muito legal maneiro e dia 18... não dia 30 desse mês mesmo eu vou tá lá na cidade de Rio de Janeiro fazendo um show super candidato e aqui no Canadá mesmo o dia opa dia 6 não ah, eu sei lá que dia porque eu não tô contando é... amanhã mesmo hoje, ontem foi 24 hoje é 25 eu acho né? eu vou tá fazendo um show amanhã lá aqui mesmo né? no Canadá lá na sabe? a Cristão vai lá isso eu vou tá lá fazendo um show super top então se vocês quiserem ir dá o ingresso lá olha é melhor vocês irem logo que a sessão já tá escutando mas a gente abriu outra então vocês tem que correr lá se vocês quiserem ver meu show então muito obrigado pela fala da Tia Glória e do Tia Thiago que eu amei muito muito mesmo de coração ó de coração eu queria agradecer bastante as pessoas que tão aí me dando as minhas slimes também eu tô fazendo eu tô esperando 100 mil likes pra fazer um vídeo da slime mais gigante do mundo então vocês tem que dar fazer um vídeo da mini da média e da grandona eu vou mostrar lá em cima nos cards eu vou fazer isso porque já gravei esse vídeo só não sei se vocês vierem né viu esse vídeo mas se derem se verem ou eu tô falando tudo errado porque agora eu vou pra escola se vocês gostaram não esqueçam de dar seu like se inscrever no canal porque né é importante pra algumas pessoas com a vídeo